Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse Então galera, semana passada eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu passei uma informação para vocês que o desenvolvimento da Mazzic tinha chegado ao seu fim Quando foi ontem, eles liberaram uma versão beta para o Redmi Note 7 e eu procurei saber o que estava acontecendo e pelo que tudo indica o projeto vai continuar e foi só um desenvolvedor que abandonou o projeto Então para você que assim como eu aí curte bastante a Mazzic pode ficar tranquilo porque as atualizações vão continuar acontecendo e o desenvolvimento aí também para esse projeto da Mazzic continua, certo? Então galera, Mazzic 15x e o que é que temos de novo aqui nessa versão? Foi adicionado aí 15% de transparência em notificações pop-up ou seja, quando você recebe a notificação que aparece o pop-upzinho da notificação você vai notar aí que está com 15% de transparência então bem bacana isso aí eu já venho falando que a Xiaomi deveria investir principalmente aqui na central de notificação nessas questões aí de transparência já que está tendo o iOS como base outra coisa que mudou nessa versão foi que o limite da DPI para alguns dispositivos foi aumentada para 820 porém eles não especificaram quais dispositivos receberam aí esse aumento no limite da DPI então não arrisque para saber se o seu está chegando até essa largura aí, certo? deixa do jeito que está aí, não mexe nisso não outra coisa que mudou foi que foi adicionada nova câmera aqui já com modo astrofotografia que eu já vou mostrar para vocês também foi adicionado aí o Super All Papers de forma nativa agora você não precisa mais instalar por fora e a gente vai conferir aqui agora a começar da câmera então entrando aqui na câmera quando a gente passa aqui para o lado, vamos em mais aqui temos o modo longa exposição e aqui temos todos os modos aqui que fazem parte do modo astrofotografia clicando na exclamaçãozinha, você tem todos os modos aí para desfrutar na verdade tudo isso aqui já dá para ser feito no modo Pro mas para quem é leigo e não sabe configurar então isso aqui já é uma configuração pronta você só coloca no modo que você quer utilizar e tira a foto então para quem é leigo é uma mão na roda então está aí essa novidade aqui na câmera já com modo astrofotografia para vocês verem galera, a Mazic é uma ROM tão completa que os caras estão saindo na frente de todo mundo isso aqui está em fase beta na MIUI China ainda e só o Redmi K30 Pro que tem esse recurso aqui e mesmo assim em fase de testes os caras já trouxeram aqui para a ROM então para você que curte aí uma custom MIUI a Mazic sempre é a minha indicação porque é uma ROM completa os Super All Papers também foram adicionados aqui de forma nativa é só fazer o gestozinho da pinça vamos aqui em fundo e aqui nós temos os Super Papéis de Paredes aqui você seleciona o que você quer utilizar certo? você pode configurar aí também o lugar exato o que você quer que fique aí na sua tela e tudo mais você pode passar para o lado para ter uma pré-visualização aqui você pode selecionar o outro também certo? aqui você pode ir em selecionar local e aqui você escolhe qual local que você quer colocar aí para ficar como All Paper animado eu não aconselho você utilizar isso aqui principalmente se você tem dispositivo com TLC porque vai comer uma bateria retada mas se é para mostrar as novidades essa é uma das novidades então galera, novidades que temos por aqui são essas fora as outras coisas que ela tem como várias fontes dentro do aplicativo de temas vários pacotes de ícones temos o AdVanely 1 um emoji do iOS gravação de tela de 60 frames por segundo e eu não vou ficar falando as mesmas coisas em todos os vídeos se você é novo está conhecendo a Mazzic agora dá uma olhada nos vídeos anteriores certo? onde eu mostro tudo que ela tem ela é uma ROM bem customizável se você curte customização vai nela ela tem tudo é uma ROM completa galera a única coisa estranha que ela tem é esse menu aqui e os ícones também que são um pouco estranhos por exemplo o Mi Health aqui parece que é o Tinder mas tudo bem é isso galera agora a gente vai partir para aquele tutorial de instalação padrão e você que estava triste aí pode comemorar ficar feliz porque a Mazzic continua firme e forte agora a gente vai partir aqui para o tutorial de instalação botão mais e botão power custom recover instalado e bootload desbloqueado aqui no Orange Fox galera é aquele tutorialzinho padrão se você já está na Mazzic você vai vir aqui em Wipe vai marcar Dalvik Cachê System arrastar para o lado terminou a limpeza tirou o sistema antigo vem aqui na pastazinha seleciona o armazenamento em que a ROM se encontra localizou a ROM aqui clica no arquivo da ROM arrasta para o lado terminou de instalar a ROM é só vir aqui em Reboot e dar um Reboot System para você que está em outra ROM e não quer perder os seus dados você pode fazer a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui porém eu não garanto que o sistema vá iniciar porque muito provavelmente vai pedir senha aí de criptografia então para você que está em outra ROM para você fazer uma instalação tranquila sem ter problemas você vem aqui em Wipe marca Dalvik Cachê System arrasta para o lado terminou a limpeza vem aqui em Files seleciona a ROM certo e arrasta para o lado terminou de instalar você vem aqui em Menu Manage Partition seleciona a data seleciona aqui embaixo Format Data digita IES e ENTER terminou de formatar os dados é só vir aqui em Reboot e clica em Reboot System